Olá, você acompanha agora o Fartos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A insônia é um problema que afeta 73 milhões de brasileiros e a pandemia teve um efeito profundo na rotina das pessoas, o que agravou o fenômeno que é a insônia associada ao aumento do estresse. A pandemia acelerou o futuro do mercado de trabalho e a ajudinha tecnológica já está sendo usada para compor a equipe de alguns restaurantes no mundo, que já contam com robôs. Com ferramentas de jardinagem e muita imaginação, um artista chinês transforma as praias de Hong Kong em verdadeiras obras de arte. A Associação Brasileira do Sono afirmou que a insônia é um problema que afeta 73 milhões de brasileiros, que a pandemia de coronavírus teve um efeito profundo na rotina das pessoas, o que agravou o fenômeno que é a insônia associada ao aumento do estresse. Vamos ver agora na reportagem como podemos driblar esse problema e ter uma noite de sono tranquila. Sintoma de que algo está errado ou uma doença. A verdade é que a falta de sono tem preocupado cada vez mais as pessoas. Há quase 10 anos, o Danilo luta contra a insônia, que no caso dele acontece em momentos pontuais. Depois de uma situação difícil na família, os episódios da falta de sono ficaram frequentes. Em 2012, nós perdemos a nossa irmã, ela faleceu. E aí naquele momento de tristeza eu comecei a perceber que o sono tinha ido embora junto com ela. E ficou alguns meses assim, algumas noites em claro, outras parciais, acordava, não conseguia dormir. E aí depois eu percebi uma sazonalidade. Aí a depender da condição emocional, do nível de preocupação, de estresse, eu percebo que as crises, elas se intensificam. Casado há 11 anos com esta fisioterapeuta, a rotina do casal é específica para tentar ter uma boa noite de sono. Elaine, que em determinadas ocasiões também tem dificuldade de dormir, mantém alguns costumes antes de deitar. Sempre, então aí a gente tenta jantar o mais cedo possível. E aí depois disso a gente fica um tempo assim, aí eu faço chá, depois de uma hora, uma hora e meia, que a gente jantou. E aí coloca aromaterapia no quarto, deixa o quarto bem escuro. E são as tentativas para que tenha um sono melhor. Mas para entender melhor do que se trata toda essa mudança no sistema que rege o sono, vamos primeiro entender o que é a insônia. A insônia, ela é uma dificuldade de você iniciar o sono, manter ou despertar precoce, mas dentro das condições ideais do sono, né? Quando o paciente vem dizendo que tem um quadro de insônia, você tem que avaliar se às vezes esse paciente tem uma privação de sono, está se pondo para dormir num horário mais restrito, por alguma necessidade do dia a dia dele, se ele tem um ambiente adequado ali no momento que ele vai dormir, se ele tem outras condições como uma ansiedade muito grande, né? Que isso dificulta o sono dele, o que está acontecendo ali ao longo do dia e não somente à noite com o paciente. Olha só que dado interessante, uma pesquisa realizada pela Academia Americana de Medicina do Sono entrevistou diversas pessoas ano passado no começo da pandemia e 20% dos entrevistados comprovaram que tinham algum problema para dormir. Este ano, 10 meses depois, a pesquisa foi refeita e o percentual aumentou. Agora, 60% dos entrevistados relataram algum problema para dormir. A gente tem esse conhecimento de que o vírus tem um neurotropismo que chama, então ele causa essa questão da alteração da memória e a alteração do sono também, fora os pacientes que tiveram internados, né? E também tem a alteração em relação ao quadro de sono. Ainda de acordo com a especialista, é importante manter além da qualidade de vida, a rotina, a prática de exercícios físicos, também a higiene do sono. A atividade física ajuda muito, então é uma atividade física procurar não ser no período da noite, mas cada um tem o seu perfil. De acordo com a faixa etária, a gente tem cada necessidade de sono. E além disso, a gente tem os cronotipos, que é o perfil de cada um em relação à necessidade de sono. Então, a gente tem paciente que é mais vespertino, a gente tem paciente que é mais matutino, ou seja, paciente que acorda cedo, vai dormir muito cedo, e tem aqueles pacientes que vão dormir muito tarde e acordam muito tarde. Tem paciente que tem necessidade de seis horas de sono, tem paciente que tem oito e tem paciente que tem mais. A questão é, é você avaliar quando você acorda, você tem a sensação que você teve um sono restaurador, que você dormiu bem, que você acordou mais disposto, isso é extremamente importante. Estamos acostumados a ver robôs em fábricas, histórias de ficção e filmes. Mas a pandemia acelerou o futuro do mercado de trabalho e a ajudinha tecnológica já está sendo usada para compor a equipe de alguns restaurantes no mundo. Olha só! Este tradicional restaurante bávaro, na pequena cidade de Dormitz, enfrentava problemas com a falta de mão de obra. Até que um dia, o dono do restaurante resolveu contratar o simpático Hilde, o robô garçom. Decidimos contratá-lo devido à falta de pessoal, procuramos suporte na tecnologia. Não é um substituto, claro, mas é um alívio para os garçom. O robô carrega os pratos da cozinha até o salão. Depois, uma garçonete serve às refeições aos clientes e recolhe as louças sujas para o robôzinho carregar de volta para a cozinha. O robô é provavelmente a próxima, mas uma bonita, uma bonita, uma bonita, uma bonita, uma bonita. O robô é provavelmente o futuro, mas uma simpática garçonete é muito mais agradável. Segundo o dono do restaurante, o aluguel de Hilde custa em torno de mil euros por mês. Os Estados Unidos registraram uma forte queda na expectativa de vida em 2020. A principal causa é a pandemia de Covid-19, que deixou centenas de milhares de mortos no país. A expectativa de vida dos americanos caiu 1,8% em 2020, de acordo com dados oficiais. Trata-se da queda mais expressiva em 75 anos, provocada em grande parte pela pandemia da Covid. A expectativa de vida ao nascer era de 77 anos para toda a população dos Estados Unidos em 2020, contra 78,8 anos em 2019, segundo os centros para o controle de prevenção de doenças. A Covid-19 foi a terceira maior causa de mortes nos Estados Unidos em 2020, com 350 mil óbitos atrás apenas das doenças cardiovasculares e do câncer. A diferença entre homens e mulheres aumentou, passando de 5,1 anos em 2019 para 5,7 anos em 2020. Os números foram divulgados depois que o escritório do Censo informou que os Estados Unidos registraram o menor crescimento demográfico de sua história. O resultado é consequência da queda da migração, do aumento dos óbitos vinculados em parte à pandemia e à queda da natalidade. Entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, a população americana cresceu 0,1%, a taxa mais baixa desde a fundação da nação. Agora, uma história que envolve muita criatividade e inovação. Um jovem patina dezenas de quilômetros por dia para vender geladinhos. Vamos ver. O interesse pelos patins surgiu há seis anos. O que era um hobby se tornou o principal meio de locomoção. E foi sobre as quatro rodinhas que, em 2019, Murilo começou a vender os geladinhos feitos por ele mesmo. Dia todo dia, assim, no almoço, na faculdade e fim de semana na Orla Morena. Isso para juntar um dinheirinho e poder viajar nas férias. Estudante de engenharia civil, Murilo conta que, em meio à pandemia, sem aulas presenciais, resolveu investir no negócio e, em dezembro de 2020, passou a vender os geladinhos de forma mais profissional. Precisei fazer a minha logo, cheguei nessa marca que se chama Virgo. Como estávamos numa pandemia, eu sabia que se eu colocasse uma película de proteção secundária, iam dar mais valor para o produto em si. Porque o gelado, você morde a pontinha e enxupa. Então, se tivesse uma secundária para barrar essa higiene, para segurar disso, seria viável também, seria bem visto. E agora, mais recente, uma nutricionista, eu contratei para poder fazer uma receita própria, né? Para poder atender as conveniências onde eu quero revender e aí conquistar ainda mais a cidade. São dez sabores. Entre eles, frutas vermelhas com iogurte grego, banana com doce de leite, abacaxi ao vinho, maracujá com chocolate. Com o avental personalizado, agilidade e simpatia, ele oferece suas delícias. O Douglas aprovou de chocolate. Está uma delícia, tem mais aí. Obrigado, Pedro. Pegou mais um. Valeu a pena, como? Com o bicho, com certeza. É baratinho aí, uma delícia. Lucas e Isabela também compraram pela primeira vez. Ninho com Nutella. E o sabor é bom? Aprovadíssimo. Muito bom. A questão da maquininha, de aceitar a pícita, facilitar o pagamento também é ótimo, né? Muito mais fácil para o consumidor, né? Quando a caixa térmica ainda está cheia, são quase oito quilos para carregar. Mas esta não é a maior dificuldade enfrentada pelo Murilo sobre os patins. Sempre me atentando para a calçada boa, para o asfalto bom, porque o Tampo Grande sofre muito com isso ainda. De uma pavimentação ruim, digamos, né? Não ajuda o patinador. Pelo centro, meia hora, uma hora. E depois eu desço, sentindo o Monte Castelo, né? Que estava para trás da gente. Sentindo o Mata do Jacinto, pego a Mato Grosso e vou embora até o parque. Outros dias eu nem venho para cá, eu vou direto para o Tiradentes ou para o Guarandi. Então, eu busco as quatro direções na cidade. Ficou curioso, sei lá, quer experimentar o meu gelato? Você pode estar chamando no WhatsApp ou no Instagram, né? Que se chama Virgo Gelatos. No iFood 99, também, só digitar Virgo já aparece. No Panamá, mulheres indígenas competem e mostram força para preservar o modo de vida tradicional de sua ancestralidade. 16 mulheres puxam com força uma corda entre gritos e aplausos de uma centena de espectadores da competição de cabo de guerra nos Jogos Ancestrais Indígenas do Panamá. Descalças, elas vestem os longos vestidos tradicionais de mangas curtas e cores vivas. Os Jogos Ancestrais, para mim, valorizam a cultura e o esporte de cada povo, que é formado pelos sete povos indígenas do Panamá. Viemos mostrar que a mulher também tem força e direito à igualdade, basta que haja vontade nas regiões indígenas. A terceira edição dos Jogos Ancestrais busca resgatar as tradições dos povos originários do país centro-americano. 250 pessoas das sete etnias do país participaram dos quatro dias de competições. Os jogos incluíram arco e flecha, lançamento de dardos, corridas de 100 metros e 10 quilômetros, natação e canoagem. Para divulgar a cultura regional, uma escritora de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, montou uma bicicleta da leitura no hall de entrada de um hotel. Olha só. A literatura constrói a realidade e desconstrói paradigmas. Hoje, não é comum ler, ainda mais no papel, mas a arte da escrita prevalece e foi necessário se reconstruir para chegar até o público. Eu passei umas férias em Gramado e vi uma bicicleta dessa num hotel. Achei muito interessante, copiei a ideia e trouxe para Campo Grande. Com obras exclusivamente de escritores aqui do estado, a bicicleta literária agora tem local de destaque em boa parte dos hotéis de Campo Grande. Às vezes, o hóspede pode estar aqui no hall do hotel, trabalhando e olhar para o lado e ver a bicicleta. Então, vai chamar a atenção. O hóspede vem até esse ponto, escolhe um livro e, quem sabe, penetra no mundo da leitura, da imaginação. Se quiser adquirir uma obra, é só entrar em contato e eu entro em contato com o autor que traz o livro já autografado para a pessoa. Isabel é a idealizadora do projeto e uma das escritoras. A ideia é divulgar a literatura local. Muitos hóspedes já levaram livros para países como Estados Unidos e Holanda. Uma das obras expostas na bicicleta é da escritora e tem um tema atual. O meu livro foi escrito para ser um registro histórico sobre a pandemia da Covid-19. Como eu sou uma sobrevivente dessa doença, eu resolvi escrever um livro e dedicar aos profissionais de saúde, todos os que estiveram à frente dessa guerra e também àqueles que se foram e aos parentes que ficaram. Um ponto, o hall da fama dos escritores sul-matolucenses no hall do hotel e um contraponto. A gente traz com a importância de trazer a leitura para as pessoas. E os hóspedes, eles aderem muito bem à bicicleta literária. A gente tem uma procura muito grande para saber quem são esses autores, de onde que eles vieram. E eles ficam muito encantados quando sabem que são da nossa região mesmo, de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. A Vila Olímpica e Paralímpica de Nhanquim, na China, passou por testes de operação e o local já está preparado para receber as delegações nos Jogos de Inverno de Pequim no ano que vem. Os testes, envolvendo cerca de 1.100 participantes, incluíram exercícios de serviços de registro, acomodação e cantina, testagem, transporte e treinamentos de emergência a condições meteorológicas extremas e incêndios. Segundo a Secretaria-Geral de Operações da Vila Olímpica, todas as provas foram concluídas sem problemas. E novas melhorias serão feitas antes que a vila comece a operar, em 23 de janeiro. Três vilas olímpicas serão usadas por atletas, técnicos e oficiais durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022. Elas ficam no centro da capital da China, no distrito de Yanqing e na cidade de Zhangjiaqou. As Olimpíadas de Inverno serão realizadas do dia 4 ao dia 20 de fevereiro, enquanto as Paralímpíadas serão realizadas entre 4 e 14 de março de 2022. E os Jogos de Inverno de Pequim também vão usar neve artificial. A Organização das Olimpíadas iniciou o processo de fabricação para abastecer o local, que sediará as grandes competições de esqui, freestyle e snowboard. Olha só! Ban Xiaozi, gerente do Centro de Comunicação do local, disse que as construções permanentes e temporárias foram concluídas. Tanto a construção permanente quanto as construções temporárias que vimos foram concluídas. O que está atualmente em andamento é a parte do encaminhamento de cabos, fornecido para os nossos amigos da mídia, e algumas pequenas construções temporárias. Hanj Dong, gerente de operações de montanha e neve, enfatizou a abordagem de proteção ambiental do processo de fabricação de neve. No início do projeto de todo o sistema de fabricação de neve, já consideramos os requisitos de seu consumo de energia, como usar a água e a eletricidade da maneira mais científica, razoável e eficiente, e como alcançar a economia de energia e proteção ambiental. Vamos mostrar agora um exemplo de superação por meio dos esportes de inverno. Uma escola de educação especial na região central da China incentiva os alunos com deficiência a terem contato desde cedo com modalidades na neve e no gelo. Os primeiros resultados já são visíveis, com conquistas e medalhas em diversas competições nacionais e internacionais. Em 2019, os esportes de inverno foram introduzidos por Wu Yongjun na escola do condado de Luanxuan, na cidade de Lyongyang. A escola tinha mais de 100 alunos, com Wu atuando como diretor. Ele achou que esta poderia ser uma boa chance para os alunos terem uma vida diferente após o aprendizado das competições de esportes de inverno. Acho que os esportes serão de grande importância para essas crianças com deficiência auditiva ou intelectual. O diretor Wu inscreveu 22 alunos em competições. Mas sua decisão foi considerada muito ousada por muitas pessoas, porque ninguém da escola de educação especial tinha experiência em esportes no gelo e na neve. Mesmo sem treinador no início, o ex-vice-diretor da escola começou a orientar os alunos. Com a ajuda das autoridades educacionais do condado, um treinador profissional foi finalmente contratado em setembro de 2019. E uma estrutura de treinamento profissional de esqui também foi disponibilizada. Eles não conseguiam entender os termos esportivos, como equilíbrio e pivô, mas podiam finalizar os movimentos, formando a memória muscular por meio da demonstração do professor e de suas repetições. Eles precisavam trabalhar dez vezes ou até centenas de vezes mais que pessoas comuns. Os esforços dos professores foram recompensados, porque os alunos conquistaram mais de 60 medalhas em várias competições nacionais nos últimos três anos. Eu gosto mais de esquiar, porque esquiar é como voar, disse Lee Yunuo, um dos cinco alunos que vão participar dos Jogos Olímpicos Especiais de Inverno em Kazan, na Rússia. Os jogos foram adiados para janeiro de 2023 devido à pandemia de Covid-19. O diretor Wu disse que espera ajudar a preparar as crianças para uma vida adulta e independente no futuro. Daqui para frente, vou me concentrar em buscar projetos de educação profissionalizante mais adequados para os alunos, aproveitando o crescimento deles e as transformações que os esportes trouxeram. Espero que depois da formatura eles possam se tornar independentes e ter uma vida feliz. A Maratona Quartica Anual do Porto de Hong Kong voltou a ser realizada após três anos, depois de ser cancelada por conta de protestos políticos por causa da pandemia. A competição de um quilômetro está entre os poucos grandes eventos esportivos que puderam ser retomados em 2021 no Centro Financeiro Asiático. Com rígidas restrições sanitárias do governo, apenas metade dos 3 mil nadadores que costumam competir foram autorizados a participar da prova. Além disso, todos os atletas foram obrigados a apresentar comprovação que tomaram as duas doses da vacina contra o coronavírus e o teste negativo para a Covid-19 antes do evento. O ambiente é ótimo. Sei que não é fácil organizar essa corrida, porque há pouco tempo e há medidas contra o coronavírus bem rígidas, mas me sinto muito segura. Realizada pela primeira vez em 1906, a Maratona Quartica foi suspensa por dois períodos na história. Foram cinco anos na década de 1940, por causa da ocupação japonesa, e por três décadas, por conta da poluição, antes de ser retomada em 2011. A prova voltou a ser realizada após três anos, depois de ser cancelada devido a protestos políticos e em seguida à pandemia. Leung Yuen Ying, de 79 anos, foi a nadadora mais velha a disputar a competição. Ela se juntou à filha para nadar no porto de Hong Kong. Meu pai costumava competir, então eu tenho um sentimento especial pela prova. Espero que este evento siga, de geração a geração, porque é muito significativo para Hong Kong. A realização da corrida só foi possível porque a cidade não tem registrado infecções locais por coronavírus há meses, além de manter regras de quarentena rígidas para chegadas de estrangeiros. Vamos conhecer agora a primeira cabra a ter nome registrado em Catório, em Mato Grosso do Sul. A família que adotou o PET explica por que resolveu fazer este procedimento. Vamos ver. Ela veio toda cheia de pompa com traje de gala para o grande dia. Entrou no cartório do quarto ofício como Chanel apenas, mas vai sair com o nome e sobrenome, Chanel Guimarães. Esse tipo de declaração é possível desde 1973, mas em 2017 houve uma regulamentação. É uma espécie de certidão de guarda do PET. A mamãe está toda orgulhosa. Ela resolveu fazer o registro por conta das viagens em família. Em caso de perder o animal, dele sumir, então para eu provar que o animal é meu, é mais uma segurança. Todo o PET que chega no lar, ele chega já tendo um pai, uma mãe, um irmão, uma família. Então é um jeito de você também abraçar ele. A advogada se informou e descobriu sobre a norma. Quando você viaja, você tem que ter um registro para você saber se ele realmente é seu, se perder, alguma coisa do tipo. E em caso de separação também, né, que a gente não quer isso que aconteça, cachorro, gato, você tem uma segurança realmente que ele é seu, né, comprovar, poder viajar e poder levar ele, é uma segurança realmente que você tem. O papai da Chanel aprovou também. É normal, né, que a gente tenha dentro de casa, de boca as crianças, brincando, passeia junto com ela, tudo, a gente faz junto com ela, né, ele tem um carinho deles, né, bem mais do que um ser humano, na realidade, né, eles nunca têm maldade com a gente, né. A Chanel Guimarães é a primeira cabra a ter registro em Mato Grosso do Sul e o terceiro pet. Antes, houve dois registros de cachorros. O documento serve mesmo para comprovação de guarda e custa 106 reais para ser expedido. Demora um mês. Depois disso, a família vai viajar tranquila, cada um com o seu documento. Daí a gente faz uma guia de ETA, né, que é uma guia autorizando transitar com animal, e aí a gente já fala para onde a gente vai, qual a origem do estado. E, para mim, está sendo, assim, muito incrível, né, e ainda mais sabendo que agora a gente pode falar isso para outras pessoas, né, e ela ser a primeira cabra no Mato Grosso do Sul a ter o seu registro pet. Uma prova de responsabilidade e amor para a hora mini cabra apenas e agora Chanel Guimarães. O presidente norte-americano Joe Biden apresentou ao mundo o mais novo inquilino de quatro patas da Casa Branca. Olha só. A chegada do pastor alemão promete despertar muita curiosidade em um país com predileção por animais de estimação. Joe Biden e sua esposa Jill se mudaram para a Casa Branca com dois cães da mesma raça. Em junho passado, eles anunciaram no Twitter a morte do mais velho, Champ, aos 13 anos. O outro, Major, é o primeiro animal presidencial a estar em um abrigo depois de morder dois funcionários da Casa Branca. Após esses incidentes, ele foi levado para o estado vizinho de Delaware, onde os Bidens têm uma casa para treinamento. Os Bidens também planejam abrigar um gato na residência oficial. Residências para idosos têm sido cada vez mais procuradas para moradia ou estadia de curta duração. Em uma instituição localizada na Zona Leste de São Paulo, por exemplo, em um ano, a procura para essas duas modalidades cresceu mais de 100%. Imagine unir cuidados com a saúde, aprendizado e entretenimento em um só lugar. Tem muita atividade física e passa muito depressa o tempo aqui, viu? E não tinha como ser diferente. Neste residencial para idosos, a dona Lucy dança, socializa, aprende muita coisa ainda hoje. Apesar dessas imagens terem sido gravadas antes da pandemia. As atividades aqui preenchem. Fora o acompanhamento médico, com enfermagem 24 horas por dia. Então nós temos a possibilidade de fazer fisioterapia, temos o acompanhamento nutricional, o acompanhamento médico e nós vamos vendo a evolução clínica desta pessoa ao longo do tempo. E essa estrutura toda tem atraído cada vez mais famílias. Só nessa instituição de longa permanência para idosos, a procura para a temporada cresceu 118% de novembro de 2020 a novembro de 2021. No mesmo período, o interesse em residir no local teve crescimento de 137%. Esses números podem ser explicados pelo aumento da população com mais de 60 anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2030, a quantidade de idosos no país vai ultrapassar o total de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E aí, residenciais para esse público deverão ser cada vez mais necessários para atender essa parcela de forma adequada e eficaz. O que nós vemos é que as famílias estão ficando cada vez menores, são poucos filhos e os idosos acabam ficando muitas vezes sozinhos em casa. Alguns que não têm tanta convivência, mas são independentes, mas não conseguem, a família está um pouco mais distante, pelas condições da vida mesmo, não de desejo. E outros que precisam de cuidados especiais. Foi para ter esses cuidados que a dona Dorothy resolveu passar uma temporada nesse residencial, quando quebrou o fêmur em um acidente, no final de 2019. Para assim ter tratamento necessário, devido à impossibilidade de locomoção. Só que ela gostou tanto da estrutura, que acabou ficando para morar, como conta o filho Alexandre. Ele é como se fosse um apartamento, só que é um apartamento que traz cuidados especiais. Então, eu tenho médicos, eu tenho enfermeira, eu tenho fisioterapia, eu tenho salão de beleza, que ela pode ir. Então, ela consegue viver ali normalmente e entrar e sair na hora que ela quiser. Então, a gente precisa tirar um pouco a pandemia de lado para fazer esse comentário, claro, né? Mas, normalmente, a gente entra e sai a qualquer momento. E quando não dá para sair, ela mata a saudade e assim... Eu tenho o meu celular, onde eu me comunico com amigos, com a família toda, com os netos, todos os dias. Mas, claro, só depois das atividades que realiza diariamente. Mas elas fazem exercícios, elas fazem trabalhos manuais, elas fazem costura. Eles têm um coral e ela canta no coral, ou seja, tem atividades ali o dia inteiro. É uma coisa bem interessante para as pessoas mais idosas. Nós sabemos que, mesmo para quem é totalmente lúcido, o fato de fazer atividades, de ter interação, de brincar com jogos, exercitar leitura, tudo isso, ele diminui o risco de progressão para uma síndrome demencial. E essas atividades ainda estimulam os residentes a iniciativas como esta. A dona Dorothy reside, elas têm um grupo de senhoras muito ativo, né? Então, elas mesmas fizeram, olha, vamos fazer aula de tricônia, isso é muito bacana, porque vem delas. Isso nós queremos fazer. Então, elas têm um grupinho que tricota, e elas tricotam e elas vão fazendo ações daquilo lá. E assim, uma vai ensinando para a outra. E aí, elas formam um grupo, que é uma coisa que nós estimulamos muito também. Eu tenho tudo que uma pessoa de minha idade necessita. Eu voltei, assim, a ser uma menina não de 81, de 18. Até porque, na instituição, ela encontrou muitos amigos. Tenho muitas amizades. Coisa que, se eu estivesse em minha casa, eu estaria só sentada em um sofá vendo televisão. Televisão que a dona Dorothy não deixou de assistir, mas hoje liga o aparelho mais à noitinha, quando volta para a suíte, que tem exatamente a mesma mobília que ela tinha em casa. A gente levou a cama que ela tinha, com o colchão que ela tinha, duas poltronas que ela tinha em casa, a televisão com o móvel que ela tinha em casa. Então, a gente criou um ambiente dela dentro do fora. Então, eu me sinto como se eu estivesse dentro de minha moradia mesmo. Eu, assim, desço, cumpro com todas as minhas obrigações dentro das minhas condições, aí subo no meu apartamento, me sinto como se eu estivesse dentro do meu lar. Assim que eu tenho essa casa, um lar com amigos, com muito amor, com muitos abraços, muito carinho. Um foguete decolou nesta semana do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e colocou em órbita 36 satélites da operadora britânica OneWeb, levando a empresa a mais da metade de seu objetivo de fornecer internet banda larga global. A missão coloca a empresa com sede em Londres acima da metade dos 650 satélites planejados para fornecer internet de banda larga em nível global. A OneWeb, propriedade do governo britânico, junto com a Indiana Bart, pretende concluir a meta até o final de 2022. Com esta última missão, a operadora agora tem uma constelação de 394 satélites em órbita. A OneWeb trava uma corrida contra os bilionários Elon Musk e Jeff Bezos para fornecer internet rápida para áreas remotas do mundo por meio de satélites. A Arianespace, que trabalha com a Rússia há quase duas décadas, está sob o contrato para fazer 16 lançamentos do Foguete Soyuz, que começou em dezembro de 2020 e vai até o final de 2022. Com ferramentas de jardinagem e muita imaginação, por mais de uma década, o artista Derek Jung transforma as praias de Hong Kong em verdadeiras obras de arte. Olha só! As criações são feitas com ferramentas caseiras, como uma vassoura de jardim, e usam a faixa de areia como tela. Sempre uso uma câmera ou um drone para registrar meus desenhos, já que os drones estão mais acessíveis agora. A maré irá limpar minha criação depois. É uma pena? Não acho. É natural. A maré alta e a maré baixa fazem parte da natureza. Geralmente, as praias escolhidas são localizadas longe da confusão das áreas urbanas do país. Algumas ficam a mais de uma hora de caminhada. Para Jung, os trabalhos começaram como uma válvula de escape do caos da vida cotidiana em meio à natureza. Após as recentes políticas de desenvolvimento de Hong Kong, com a possível criação de ilhas artificiais, ele espera que sua arte consiga transmitir uma mensagem ainda mais importante, proteger a natureza das intervenções urbanas. No Egito, dois pilotos franceses fizeram um voo radical de windsuits acima do complexo da pirâmide de Gizé, a 250 km por hora, após saltarem de uma altitude de 1.500 metros. Olha só! Conhecido por suas múltiplas façanhas aéreas, dois integrantes do grupo Soul Flyers usaram o traje especial para voar sobre as pirâmides construídas há mais de 4 mil anos, que têm cerca de 140 metros de altura. Os franceses Frederic Fungin e Vincent Coté saltaram de um avião a 1.500 metros de altitude e desenvolveram uma velocidade de 250 km por hora. Estávamos extremamente focados ao longo do voo e, à medida que passávamos pelas pirâmides, era uma explosão de alegria. O que é realmente impressionante é que nos sentimos muito pequenos. Percebemos o tamanho desta construção, conseguimos ver o tamanho de cada bloco. Somos minúsculos. Foi brilhante, empolgou-se Frederic Fungin. O voo bem perto de Monumento só foi possível graças a uma técnica conhecida como O Recurso. O piloto de Wingsuit explicou a manobra. Com esta técnica, nós conseguimos subir com o Wingsuit. Como o traje não tem motor, ficamos sujeitos à gravidade, por isso descemos o tempo todo. Este recurso permite que você passe muito perto do solo para voltar a subir e abrir o paraquedas com segurança. Você vai ver agora uma série sobre a história de Jesus Cristo contada de uma forma diferente. Milhões de pessoas já viram o enredo e nada melhor do que receber a versão da Graça Filmes de The Chosen, Os Escolhidos. Você é perigoso? Talvez para alguns. A vida de Jesus Cristo como você nunca viu antes. Jesus de Nazaré. Parece que pode sair alguma coisa boa de Nazaré. É com esse slogan que a série The Chosen, Os Escolhidos, tem despertado o interesse de milhões de pessoas em todo o mundo. O roteiro traz a história de Jesus Cristo contada sob o ponto de vista dos apóstolos, das pessoas que conviveram com ele. Se tivermos uma sessão de perguntas e respostas, sempre que fizermos algo que não estejam acostumados, o tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. A série é toda baseada nos relatos da Bíblia, mas com uma abordagem mais humana. O objetivo é aproximar o Deus do homem e causar identificação com o espectador, como conta Jonathan Lumier, o ator que interpreta o papel de Jesus Cristo. Naturalmente, interpretar Jesus é algo grande para qualquer ator e para ele foi. E ele sentiu que com esse grande desafio ele conseguiria, essa era a intenção dele, de trazer Jesus de uma maneira mais real para o povo. E através de como a série tem sido escrita, para quem já assistiu e para os que vão assistir agora através da Graça Filmes, vão ver que mostra o lado humano de Jesus, como ele interagia com as pessoas. A produção é norte-americana e chama atenção pela qualidade digna de Hollywood, com efeitos visuais e fotografias de alto padrão. Nós não escolhemos ele. Ele nos escolheu. Eu vejo você. A estimativa é que 300 milhões de pessoas já assistiram a série, que foi exibida em mais de 150 países. Além das plataformas digitais, o brasileiro agora terá acesso a esse conteúdo em mais um formato, em DVD. A Graça Filmes firmou um acordo com a produção de The Chosen e acaba de lançar esse álbum duplo, com a primeira e a segunda temporadas. Um ótimo presente para quem conhece, mas principalmente para quem ainda não conhece em detalhes, a vida de Jesus Cristo. A qualidade, tudo que você vai ver ali realmente vai te impressionar. É feito com essa ideia. A ideia é evangelizar, levar a Jesus, a pessoas que, de repente, em outra situação não tinham contato e vão poder assistir isso. Então, para você que tem um parente, alguém que, de repente, não é da igreja, não está ligado, essa pessoa vai poder assistir isso aí, porque é um entretenimento, mas, ao mesmo tempo, é algo que traz a mensagem da vida de Jesus para a pessoa, do amor, de como Jesus tocava as pessoas. A previsão é que a série chegue até a sétima ou oitava temporada. E o curioso é que o espectador pode ajudar a financiar a produção. Os recursos para a gravação dos primeiros episódios foram arrecadados por meio de um financiamento coletivo. Empresas e pessoas físicas puderam participar. 16 milhões de dólares foram arrecadados. Ele veio com muita importância aos parceiros internacionais, dentre eles, aqui no Brasil, a Graça Filmes, porque é através desses parceiros que eles estão conseguindo ampliar o alcance da série, que já era grande através do aplicativo, mas agora, então, esse é o intuito deles, levar ao maior número de pessoas e, com isso, levar o evangelho, levar a cura, levar o encorajamento para essas pessoas que vão descobrir mais sobre Jesus, vão conhecer ou aprender mais sobre Jesus. Então, todos esses parceiros e a Graça Filmes têm uma importância muito grande para eles nesse sentido. E em bom português, agradeceu. Obrigado. Obrigado. Pelo menos o reconheceria se o visse outra vez? Sim. Eu o reconhecerei pelo resto da minha vida. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri